Repórter do Mato, fungando no cangote da notícia, olha com quem que eu tô aqui, hein? Ele, secretário de Esporte e Turismo, Mauro Ramos. Mauro Ramos, me fala uma coisa, você ouviu a entrevista? Você tava do lado, então você ouviu? O prefeitão aí tá meio desanimadão com essa guardigrama sintética, hein? É verdade, Guto, assim, duas coisas boas que aconteceram, a primeira delas foi a publicação no Diário Oficial, né? Que Juquitiba receberia os recursos pra instalação da grama sintética. Outra coisa importante também foi a Secretaria de Planejamento assinar, né? Esse documento de que viria o recurso. Agora estamos no aguardo do recurso, né, Guto? Sem recurso, dificilmente a gente consegue instalar, porque é muito alto o valor, né? Mas assim, da mesma maneira que a gente não jogou a toalha até agora, a gente vai continuar com a toalha. Ah, mas tá meio desanimadão, o prefeito Aires tá meio desanimado com esse negócio de grama sintética aí, ô secretário. Mas não deixa de motivar a gente, Guto, pra gente continuar correndo atrás, tanto eu como o Júnior da Secretaria de Gestão, né? Então, enquanto a gente tiver uma pontinha de esperança, a gente vai continuar brigando, vai continuar batalhando, como foi o caso do Michi também, que muita gente, não, não vai conseguir, não vai conseguir. Quinta-feira passada a notícia foi muito boa, favorável, né? Então assim, a nossa função é essa. O prefeito continua motivando a gente, a gente continua correndo atrás, e se Deus quiser, a gente vai conseguir o tão sonhado sintético pro campo. Esse ano não vai ver nada? Eu espero que a gente consiga pelo menos fazer a licitação, mas esse ano aqui... Esse ano eu acho que não vê nada de grama não, secretário. Esse ano que a gente vai conseguir instalar, né? Ó, esse negócio de grama aí tá aparecendo lá na minha cidade, lá, viu? Esse negócio aí é pra quem acredita em lobisomem, em garrafa de dois litros em cima do poste de luz pra economizar energia, na mãe da lua, no corpo seco. Não sei não, esse negócio da grama aí tá muito enrolado. Mas a gente vai continuar correndo atrás. Isso aí tá parecendo coisa de Alice no País das Maravilhas. Continuar acreditando que a gente vai conseguir esse tão sonhado sintético. Ah, não sei não, hein? Nossa função, né, Gutão? Eu acho que eu vou ganhar essa pizza, hein? Eu falei pra você que se você ganhar, eu vou rachar com o Júnior. Se você perder, eu vou rachar com o Júnior. Você é o mediador, né? Tá bom. Tá certo então, secretário. Obrigado. Um grande abraço a todos aí. Valeu. Bom, melhorar o seu funcionário, estamos retomando várias coisas. Acredito, acredito que o ano que vem, talvez consiga sair ao campo sintético, mas não tá nada certo. Eu precisava que o Estado tivesse passado os 600 mil da Secretaria do Esporte do Estado de São Paulo, mais 100 mil da Secretaria, 300 mil da Prefeitura e assinar o convênio. Portanto, o Estado publicou a verba, mas não ainda não transferiu e não pode transferir mais agora o primeiro eleitoral. A gente até o dia 7 só. Se cambalar o dia todo, a nossa TV Esporte não conseguiu ativar isso ao convênio. De qualquer maneira, passando o primeiro eleitoral, nós vamos retomar isso. Mas já andamos bastante. E agora, vamos fazer a reforma, a melhoria do Estado. Tem essa questão de reformar duas quadras, mas está junto com esse pacote. Um dos 600 mil. Agora comentado por muitas vezes. E é um sonho de todo mundo. Já tem uma quadra nova. Eu sou site. Eu sou site. Eu sou site. Obrigado.